Olá, eu sou o professor Eloy Corrêa e eu sou o professor Marcos Queiroz e nós estamos gravando este vídeo para fazer um convite muito especial para todos os nossos colegas professores de ciências humanas e sociais aplicadas. Queremos convidá-lo para fazer a sua participação na consulta pública sobre o referencial curricular do Paraná. A consulta pública é uma forma democrática, transparente, de ouvi-los a respeito do novo ensino médio. Nós queremos receber as suas contribuições, as suas sugestões para juntos construirmos algo mais próximo das suas expectativas nas mais variadas comunidades escolares, tendo em vista a base nacional curricular comum, a BNCC. É verdade, professor Eloy, mas o que nós iremos abordar neste vídeo, então? Além da questão da consulta pública, nós vamos trazer questões relacionadas ao referencial curricular do Paraná, o texto introdutório da área de ciências humanas e sociais aplicadas, os componentes curriculares que fazem parte dessa área, bem como o processo avaliativo. uma das novidades da BNCC é que se trata de um documento organizado por meio de áreas de conhecimento, e essas áreas de conhecimento trazem componentes curriculares que são integrados de maneira dialogal e interdisciplinar. Isso tudo para tentar romper um pouco com aquela abordagem fragmentada disciplinar dos currículos. Então, uma das características marcantes também do referencial curricular do Paraná é a inserção de habilidades e competências que tornam a aprendizagem mais significativa, favorecendo a autonomia dos estudantes, bem como a construção dos seus projetos de vida. Ou seja, é um currículo que torna o conhecimento e aprendizagem mais significativo, contextualizada, próximo da realidade dos estudantes. O principal objetivo dessa organização é a formação integral de todos os nossos alunos. E dessa forma, eles vão desenvolver as dimensões cognitiva, socioemocional e profissional. Professor Marcos, fala para a gente sobre as competências propostas pela BNCC. Elas são as mesmas do ensino fundamental ou no ensino médio são outras competências? Há uma integração entre elas? Como que se dá essa relação entre as competências do ensino fundamental e as competências do ensino médio? Veja bem, professor Eloy, essa questão dos princípios orientadores do currículo e no que diz respeito principalmente a essa relação existente entre o ensino fundamental e o ensino médio, ela é muito importante porque em todas elas nós temos a questão do protagonismo e da autonomia do nosso estudante. Porém, as competências gerais que estão propostas na Base Nacional Comum Curricular, elas estão em toda a educação básica, desde a educação infantil, anos iniciais, finais e o ensino médio também. Então, a BNCC, ela traz o entendimento de que o estudante, de que o aluno, de que o jovem é um indivíduo em desenvolvimento. Então, sendo assim, a escola e o professor, bem como a professora também, precisam manter um diálogo constante com o estudante a partir das linguagens próprias dessa fase da sua vida. Então, quer dizer que as competências para o ensino fundamental são as mesmas do ensino médio. O que diferencia é a profundidade, a complexidade. Então, nós temos uma linha de continuidade daquilo que é trabalhado nos anos finais do ensino fundamental com as competências que são trabalhadas também no ensino médio. Claro que estão sempre tendo em vista a linguagem própria de cada etapa de ensino. Isso tudo é coerente com as diretrizes nacionais para o ensino médio de 2018, que no seu inciso primeiro, diz que a organização por áreas de conhecimento implica o fortalecimento das relações entre os saberes e a sua contextualização para a apreensão e intervenção na realidade, requerendo planejamento e execução conjugados, os dados cooperativos dos seus professores. Então, ao mesmo tempo que nós temos o protagonismo dos jovens e dos estudantes, o professor, ele é um mediador entre os conhecimentos que o aluno já possui e aquelas habilidades e competências que ele vai desenvolver nesse processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem. Professor Marcos Queiroz, e como que se dá a integração dos componentes na área de ciências humanas e sociais aplicadas? Bem, professor Eloy, quando nós estamos falando deste currículo por área de conhecimento, os componentes que integram esta área, ela é formada pelo componente de filosofia, geografia, história e sociologia que possuem temáticas, possuem metodologias, possuem também habilidades e competências focadas no desenvolvimento humano, no desenvolvimento ético e cidadão dos estudantes. Então, de uma maneira articulada, é possível que dois ou mais componentes curriculares dialoguem com as mesmas categorias existentes na área, proporcionando assim ao estudante uma visão mais global e integradora do processo de aprendizagem e do processo de conhecimento também. Então, com isso, a integração desses componentes, ele favorece aí o desenvolvimento da compreensão e o reconhecimento das diferenças, o respeito aos direitos humanos, a interculturalidade e também o combate aos preconceitos existentes na sociedade atual. Por isso que dizemos, então, que é um currículo voltado para a formação integral dos estudantes. Temos ali no slide, então, filosofia, geografia, história e sociologia, como o professor Marcos Queiroz bem disse aqui, integrando-se na área de ciências humanas. Uma das grandes buscas da educação de qualidade sempre foi romper o excesso de especialização entre as disciplinas. E aí sempre se falou em interdisciplinaridade. Num currículo organizado por disciplinas, você acaba tendo que, de alguma maneira, forçar a interdisciplinaridade. Agora, num currículo organizado por área de conhecimento, esses componentes curriculares já estão postos de forma articulada e integrada. Isso tudo tem a ver com a organização da base nacional curricular comum. Correto, professor Marcos? Correto, professor Eloy. O que é interessante na organização deste documento é que, justamente, a partir da base nacional comum curricular, que teve a sua primeira versão em 2017, com o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais da educação infantil, e em 2018, a do ensino médio, que vem com essa novidade por área de conhecimento, como o professor já expôs. Então, o nosso professor, que agora vai participar da consulta pública, vai analisar a estrutura do documento, precisa saber que ele precisa ter um conhecimento, uma leitura da base nacional para poder analisar o referencial curricular do Paraná e os elementos que estruturam esse referencial curricular do Paraná. Então, a área de ciências humanas e sociais aplicadas, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, ela define algumas aprendizagens que são centradas nas competências de identificação, de análise, de comparação, interpretação, ideias, pensamentos, fenômenos, processos históricos, geográficos, sociais, políticos e culturais. Essas competências permitirão aos estudantes a elaborarem hipóteses, responderem questões, fazerem problematizações. E, com isso, eles construirão argumentos mais sólidos, mais lógicos, para atuar justamente na realidade onde eles estão inseridos, para atuar no mundo, recorrendo aos conceitos e fundamentos dos componentes da área de ciências humanas. Se no ensino médio, a ampliação das aprendizagens desenvolvidas pela área de humana, se dá a partir de um envolvimento mais complexo com aquilo que ele já aprendeu no ensino fundamental. Isso se traduz na capacidade cognitiva dos estudantes, dos processos de simbolização, abstração, realizada através da ampliação conceitual e da articulação de informações e de conhecimento. Então, significa dizer que aquilo que ele aprendeu no ensino fundamental vai estar articulado com a aprendizagem do ensino médio, porém, vai ser um pouco mais aprofundado a partir da resolução de problemas e da apreensão de conceitos. Tudo isso tendo como objetivo a vida dele para além dos muros da escola. E o que o professor Eloy fala é muito importante, que, para além de toda essa questão, desse aumento, dessa definição maior, dessa complexidade dos conhecimentos, é importante deixar bem claro que todo o processo de contextualização e de problematização é importante e necessário para que esse estudante consiga aprender, consiga entender a sua realidade, articular também as escalas de vivência do local, do regional, de compreender o Paraná, de compreender o Brasil, de compreender o mundo também, tendo assim uma visão crítica bem mais aguçada. Então, quer dizer que, professor, você que vai participar da consulta pública, estamos aqui gravando esse vídeo justamente para convidá-lo para esse momento importante, para a gente construir juntos o currículo, queremos ouvi-los. Você vai olhar a estrutura do documento, começando ali pela introdução, aonde fala justamente dessa construção por meio de áreas, dos componentes que integram, das competências da área, que, como já dissemos, são as mesmas do fundamental, agora um pouco mais... As competências gerais da área. As competências gerais, que agora são um pouco mais complexas. Também vai ter os quadros que estruturam... Que organizam todos os objetivos de conhecimento. Exatamente. Mas tem uma outra questão, o professor logo vai falar do quadro aqui, que é muito importante. Quando você tem um novo currículo e uma nova organização, por consequência, você muda também a forma de avaliação. Quando pensamos um currículo por área, com habilidades e competências, uma avaliação com esse foco em habilidades e competências, não está apenas centrada na nota, não significa que não tem nota, mas o objetivo principal não é a nota, pois se trata de uma análise do processo de aprendizagem, na qual a trajetória do estudante é muito mais importante do que o ponto de chegada. Então, pensamos de onde ele saiu e quanto ele conseguiu caminhar, ou seja, a avaliação ela é diagnóstica. Eu tenho que avaliar primeiramente o que o aluno já sabe, o processo, o quanto ele se desenvolveu e, claro, a medida que ele desenvolveu habilidades e competências. E por isso ela é também uma avaliação formativa. Então, chegamos agora na parte que eu havia já anunciado dos quadros sobre competências, habilidades e objetos de conhecimento. E o professor Marcos vai explicar para a gente como que o professor vai analisar esse quadro e o que é mais importante nessa leitura. Bem, de forma geral, todo documento é importante e necessário para que o professor, para que a professora da área de ciências humanas e sociais aplicadas, consiga entender e compreender a organização deste novo currículo pautado em competências e habilidades, que já há um longo tempo já se vem discutindo em grande parte das federações do território brasileiro. Então, além de toda a discussão, como o professor falou, da introdução e dos quadros que nós temos para poder conversar e discutir mais um pouco com vocês, nós temos as competências específicas da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, para além daquelas dez competências gerais da educação básica que nós já temos, nós temos também, no que diz respeito ao ensino médio, as seis competências específicas da área de ciências humanas, que auxiliam aí o estudante a vivenciar e entender a sua realidade próxima e distante, através de uma grande quantidade de processos, de encaminhamentos metodológicos diferenciados e necessários para que ele possa entender e compreendê-los, essa realidade. Nós temos daí as habilidades, que são derivadas de cada uma dessas seis competências específicas da área de ciências humanas e sociais aplicadas, variando de seis habilidades, dependendo a competência, até quatro habilidades também dependendo a competência específica da área de ciências humanas. E, para isso, foi-se construída, em cada uma das quatro, dos quatro componentes curriculares da área de ciências humanas sociais aplicadas, objetos de conhecimento que são facilitadores e que auxiliam no processo de entendimento e de compreensão e aplicação também dessas habilidades. Então, veja, é muito importante e necessário o professor ou a professora e a professora de geografia, de história, filosofia e sociologia saberem essas seis competências específicas, as 32 habilidades que derivam dessas seis competências e o documento do Estado do Paraná apresenta, em cada componente curricular, esses objetos de conhecimento para atender a essas habilidades que estão postas para atingir essas competências específicas da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Está ok? Para isso, como o professor Eloy já havia nos dito, nós temos o quê? Nós temos um documento que está estruturado em uma introdução da área que fala da importância das competências específicas da área de ciências humanas e sociais aplicadas como um direito de aprendizagem desses estudantes da educação básica. Está ok? Além disso, no texto da formação geral básica, nós temos organizado, após essa introdução da área, os componentes, que são quatro componentes, filosofia, geografia, história e sociologia, e que possuem um quadro organizador onde se relacionam o quê? As unidades temáticas com as habilidades específicas da área. Estas unidades temáticas, pessoal, foram criadas e aí nós precisamos, sim, da ajuda de cada um desse professor ou dessa professora da rede estadual de ensino para ver se realmente essas unidades temáticas, esses objetos de conhecimento e as sugestões de conteúdos que estão postas no documento do Estado do Paraná estão realmente a contento e se realmente elas conseguem auxiliar a compreender e a entender essas habilidades e desenvolver também essas habilidades, que é o que nós esperamos que os estudantes desenvolvam ao longo de todo esse processo de aprendizagem. Então, veja lá, a unidade temática, o que é essa unidade temática? A unidade temática, ela orienta as relações existentes entre as habilidades e os objetos de conhecimento que estão articulados com os componentes. Então, veja, nós teremos lá em cada um dos componentes curriculares este quadro aqui com as habilidades da área, os objetos de conhecimento que foram criados para contemplar estas habilidades e possibilidades de sugestões de conteúdos, que também nós queremos a sua ajuda, para que realmente a gente consiga melhorar este documento que nós estamos construindo. Então, vejam, as habilidades já estão postas, elas não mudam. Essas habilidades, elas vêm do documento maior da Base Nacional Comum Curricular. Além dessa questão, é importante também que fique bem claro a integração existente entre os componentes por área. Então, pensar neste currículo por área, como nós estamos falando agora, é de suma importante pensar e refletir também algumas categorias que são necessárias e que perpassam todas essas, esses componentes curriculares. Os componentes curriculares aqui, é importante que os colegas visualizem, com a possibilidade de fazer relações interdisciplinares, onde nós consigamos, a partir daí, estabelecer mais relações, geografia-sociologia, filosofia-história, geografia e sociologia, a partir de uma uma gama de categorias que nós podemos problematizar e discutir no rol desses quatro componentes que fazem parte da área de ciências humanas. E quais são essas categorias que perpassam os conhecimentos desses quatro componentes da área de ciências humanas e sociais aplicadas? A relação espaço-tempo, a questão dos territórios e fronteiras, a questão dos indivíduos, natureza, sociedade e ética, bem como política e trabalho. Então, essas categorias, sendo problematizadas e discutidas, elas auxiliam muito na possibilidade de trazer arranjos curriculares diferenciados em que um professor de história, um professor de geografia, um professor de sociologia e de filosofia, consigam, a partir daí, concatenar uma série de discussões e estabelecer projetos interdisciplinares e que façam realmente o aluno entender a sua realidade, a sua realidade do vivido e também estabelecer relações com outras realidades. A partir, principalmente, do quê, professor Elói? A compreensão crítica do enfrentamento ético dos desafios da vida em sociedade, da participação cidadã, da resolução de problemas, da inserção no mundo do trabalho, porque o trabalho é uma dimensão inerente ao ser humano, do empreendedorismo, que é um tema bastante em vogue, o mundo do trabalho é constantemente modificado, é dinâmico, profissões somens, outras aparecem. E é também, sem ser tecnicista, uma função da escola inserir esses jovens, esses estudantes que, quando terminam a etapa do nível médio, ou vão para a universidade, ou já vão direto para o mundo do trabalho. Então, ele precisa ser participativo, mas também crítico, ético, consciente. Bem, as categorias que integram os componentes da área, elas são importantes, como o professor Marcos colocou aqui, o tempo, espaço, território, fronteira, indivíduo, sociedade, cultura, ética e política, porque é por meio delas que os professores conseguirão desenvolver as competências específicas. Então, elas são trabalhadas de maneira integrada. Seria uma pergunta, mas como que cada componente, história, filosofia, sociologia, são integrados, se cada um tem um objeto de estudo? Eles são integrados por meio, justamente, dessas categorias. São elas que articulam os objetos de conhecimento e, por meio delas, o professor consegue trabalhar os componentes de maneira integrada dentro da área. Por isso, professores, colegas professores das ciências humanas sociais aplicadas, a sua participação é fundamental, é muito importante. Leia o documento, leia, está disponível, então, o referencial curricular do Paraná, analise o documento, analise esse referencial, a relação entre as unidades temáticas, as competências, as habilidades, os objetos de conhecimento e contribua com as suas críticas, se nós estamos abertos a críticas, sugestões. Vamos juntos com isso, vamos juntos construir uma educação de qualidade, com equidade, onde a aprendizagem é significativa e contribui para o protagonismo dos jovens nas diversas regiões do território paranaense. Nós agradecemos a atenção de todos e contamos com a sua participação. Muito obrigado. Obrigado a todos.